Bom gente, seguinte, hoje tô aqui no começo do vídeo já pra fazer um super desafio pra vocês, tá bom? O desafio é vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho e comentar qual que é o nome desse negócio que tem na cabeça da Sarah, galera Tá vendo esses negocinhos aqui e tudo mais? Exatamente, mano, quem comentar e acertar vai ganhar coraçãozinho no comentário, galera Eu estou de olho, tá bom? Bom, eu já quero aproveitar já pra mandar um salve para algumas pessoas que me seguem no Instagram Curtir a última foto e comentar o que foi pro Ícaro Vinícius, Nicolás Torre, Marcos Henrique, João Victor, Letícia, Jean Lucas, Isabela, Sabrina e também pra Júlia Pereira da Silva, tá bom? Um super beijo, muito obrigado de verdade por ter me seguido lá Gente, seguinte, velho, hoje estamos aqui pra mais um daqueles desafios sem regras Vamos falar assim, oi amor, exatamente, velho, eu vou explicar aqui como que vai ser esse desafio de hoje Ó, é o seguinte, velho, o desafio de hoje é, se um de nós morrer, vamos ter que revelar uma foto se beijando Galera, sim, velho, e a gente não tá aqui em mapa de parkour nem nada do tipo A gente tá no mundo normal do Minecraft, porque eu fiz o último vídeo que eu fiz aí, que foi revelando foto A gente revelou umas 3 ou 4 fotos, velho, então vai lá, são fotos secretas que a gente nunca postou, tá? E essa se beijando também vai ser uma secreta que ninguém, ninguém, ninguém nunca viu Além de nós, tá bom, galera? Mas então, vamos lá, quem que vocês acham que vai ganhar esse desafio, galera? Time Chucky ou Time Sarah? Já vai comentando aí nos comentários agora, porque eu quero ver as torcidas, galera Exatamente, todos os vídeos aqui de desafio do Chucky tem torcidas, então eu quero sim ver, tá? Bom, eu já vou aproveitar aqui já pra fazer aqui com o Arching Table, tá bom? Vamos fazer... Meu Deus, não tô conseguindo me draftar, não Meu Deus, calma aí, vamos fazer... Aí, boa, fiz aqui RF nem madeira Vou fazer aqui bancada de trabalho E vamos... Ah, primeiro, calma aí, vamos ver se ela vai topar, né, galera? Deixa eu ver o que ela falou aqui Ok, então, nossa, uau, pode ser A galera gosta de ver nós juntos, né? Que fofos Sim, meu amor E, galera, é o seguinte, pra quem quiser ver mais coisas aí sobre a minha vida pessoal A vida da Sarah também, ou do casal em si É só me seguir lá no Instagram, seguir ela lá também Que a gente sempre tá postando stories lá Bem legais pra vocês, tá bom? Ó, eu já vou começar fazendo o seguinte, mano Já peguei... Olha ela pegando minha madeira, velho Meu Deus, eu já vou pegar pedra aqui Eu já fiz logo uma picareta Porque a... Meu Deus, eu achei muito caro, esse é bom, velho Mas, querendo ou não, galera A gente vai ter que sobreviver em equipe, velho Porque a intenção é a gente não revelar a foto pra vocês Falar assim, amor A gente vai ter que sobreviver em equipe Porque, velho, se a gente morrer os dois, velho Se eu morrer ou ela morrer A gente... Vocês que vão ganhar, entendeu? Então, tipo, velho Na verdade, são o time dos inscritos contra o time do casal, velho Ah, eu não sei, velho Pra quem que vocês estão torcendo, velho? Pro time do casal aqui ou pro time dos inscritos? Se o casal ganhar A gente não vai revelar a foto Mas se os inscritos ganharem aí, que são vocês Vamos ter que revelar É, tá? Vocês tem mais nem menos E vocês sabem que eu revelo mesmo Eu vou mostrar aí no vídeo Bom, ó, ela falou assim Toma, amor, cuidado Tá bom, vida Ó, eu vou ter o máximo de cuidado Ela falou Vamos ter que juntar as forças Sim, exatamente Qualquer coisa Você me fala Que eu vou te ajudar, velho Qualquer coisa aí E vice-versa, né? Se eu precisar, eu chamo ela E... Vamos tentar sobreviver juntos, na verdade, né? Os dois juntos Pronto, ó Vou fazer aqui uma espada Exatamente, fiz a espada Já tô ficando bem forte, velho Vou fazer aqui um machado Tá? Que com o machado eu vou conseguir pegar mais... Mais... Madeira mais rápida, né? Cadê ela? Agora eu preciso encontrar Onde que ele está Deixa eu dar um tempo em ela Ah, eu não consigo Eu esqueci que a gente não tem OP aqui nesse mundo, velho Então a gente vai ter que sobreviver hard, velho Fala assim, ó Amor, não some Por favor Que senão a gente não vai conseguir se achar, velho Não podemos ativar Nenhum OP Nem nada Tipo, nenhum comando, velho Vai ter que ser No modo mais raí de todo Tô indo aí Beleza, beleza, beleza Tô esperando já aqui Será que elas... Ah, ela tá ali, ó Tô vendo Eu tô indo lá Onde que ela tá O bom... Vou falar assim, ó Amor, eu tenho frutas Ela falou que tá indo atrás de comigo Eu tenho aqui umas frutas aqui vermelhas Que ela pode comer, ó Uma, duas, três Pronto, dei três pra ela E aqui algumas eu posso comer também Nossa Ah, ela tem comida? Ah, que ótimo Então isso é bom, velho Bom que comida a gente achou Durante o dia É difícil de viver? Não muito, entendeu? Mas a noite é mais complicado, velho De dia é mais tipo a gente estiver andando E do nada cair numa rabina Aí tem chance da gente morrer Mas de noite vai aparecer mobs Muitos, muitos mobs E a dificuldade tá no nível hard, galera Ó, eu vou aproveitar isso aqui E vou dar uma flor pra ela, galera Uma flor para outra flor Vou arrancar um girassol desse aqui Pra você, ó Amor, toma É... Você brilha mais que o raio do sol Toma aqui, ó, galera Já vou dropar aqui pra ela aqui Cadê? Aqui, um girassolzinho aqui, ó Você... Opa, meu Deus Dropei pedra Meu Deus, calmou Aí, pronto Dropei Assim, exatamente Agora, dá um beijo, velho O casal tá bem lindo aqui sobrevendo Ó, gente Eu acho que o casal vai ganhar, gente Eu não queria falar assim, não Eu acho que os inscritos aí que estão doidos pra ver a foto Que eu sei Eu sei que vocês estão doidos pra ver a foto, né, galera Mas vocês vão perder Eu acho, né Assim eu espero, né Bom, mas é o seguinte Vamos já fazer aqui uma casinha Subir algumas coisinhas aqui mesmo E assim que ficar a noite A gente vai ver como eu volto aqui pra vocês Tá bom? 3, 2, 1 E bora! Gente, acabamos de fazer já a nossa casinha aqui Mano, ficou bem legal Só que ainda falta muita coisa Não tem teto Não tem quase nada, entendeu? Mas já temos aqui uma porta Já dá pra gente sobreviver um pouquinho aqui, né Já vou colocar aqui o crafting table Vou fazer aqui agora um balzinho E galera A noite tá linda, velho Sabe por que tá linda? Porque eu ainda não vi quase nenhum mob, galera Exatamente Então eu acho Amor, tem zumbi ali, velho Vamos dormir na luz do luar Exatamente Mas cadê a cama? Ai, meu Deus Ferrou, velho A gente vai ter que sair Para procurar as camas, velho Vou até já deixar aqui, ó Pronto E vamos lá, velho Não podemos dar nenhum comando Então vai ser um pouquinho complicado Tá, ó Eu vou fazer aqui Será que tá... Ah, não tem como fazer uma fornalha, velho Se não... Ai, tem zumbi aqui Não, sai zumbi Sai Eu não vou morrer para um zumbi, velho Jamais eu vou morrer para um zumbi Pronto Ai, tá Beleza Amor A minha eu já tenho Mas vou ajudar você Ah, ok, vida Ok, ok Vamos lá A gente precisa ir Porque a gente não pode morrer De forma alguma, galera Exatamente, velho Ai, tá Ó, vou comer aqui essa carne podre mesmo Porque eu não quero gastar Esses meus... Essas minhas carnes de porca crua Entendeu? Porque tipo assim, galera Meu Deus Meu Deus Que susto que ia acontecer aqui agora, velho Eu caí num lago, velho Ai, meu Deus Jesus amado Caí num lago Enfim Eu não quero agora comer aqui Esses... Essas minhas carnes de porca crua Porque senão... Ai Ai Meu Deus Meu Deus Sai, não Eu não consigo correr Ai Meu Deus Não, meu Deus Amor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não, não, não Sai zumbi Sai daqui Sai Sai Boa Nossa, velho Ferrou Calma, calma, calma Preciso refinar madeira aqui agora Velho Eu fiquei nervoso É que eu não consegui correr, galera Me ajuda também, amor Não, Sara Eu tô indo Calma, calma Deixa eu comer aqui Onde que tá a casa, velho Ai, meu Deus Eu me perdi Calma aí Tô indo Eu tô indo Acho que tá Ah, tô indo Tô indo Tô te vendo Calma Calma, amor Calma, amor Calma, amor Vou te ajudar, velho Nossa, ela tá... Não, galera Parece que a gente vai ter que revelar Ai, eu tô vendo ela Ela tá aqui Ai, meu Deus Tem corpo aqui Tem... Não Ela morreu, velho Não, 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 não Não posso morrer também, não Já era, velho Já era Então se inscreve... Meu Deus, olha só Bora, é boa Velho Como assim, velho Agora a gente vai ficar longe um do outro Porque a gente não tem OP Velho Meu Deus Ferrou Amor Vamos ter que revelar Então, galera Ó Você que tá assistindo esse vídeo Você quer ver a foto sim ou não, galera Vai agora aí nos comentários E eu vou revelar nesse vídeo Em 3 2 1 E vai tá passando Aí na tela agora, galera Exatamente Essa é uma foto exclusiva Da gente se beijando aqui, tá bom? Sim Ninguém nunca viu essa foto A gente nunca postou A gente só tirou e deixou aqui guardado mesmo E vocês são bem espertinhos Vocês ganharam dessa vez Mas na próxima vocês não vão ganhar Seguinte, gente O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou já vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sino Muito obrigado de verdade Até os próximos vídeos Já mandei um te amo aqui pra ela E tchau Tchau